Vem, vizinha, é carnaval, você é minha rainha, vizinha, vem, 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 vizinha, é carnaval, você é minha rainha, julga, vizinha, ai, ai, que emoção! Demorou para falar, agora você faz e na antiga, a vizinha faladeira, dá um toque de magia, que emoção, ai, que emoção! No perfil do jornalista, é um caricaturesta a encantar, ó, meu Rio de Janeiro, cara alegre e colorida, vai se desenhar de Florença para o mundo, de Florença para o mundo! A natureza mandou, deixando ver a sorte, de um talento muito forte, o sucesso alcançou, nos desenhos de memórias, traduzidos com humor, Foi na infância, quando tudo conversou, despertou o cartulismo, despertou o cartulismo, ao pintar o professor Sua grande inspiração, a mulata brasileira, obra prima e sedução, de lá pra cá, de lá pra cá, a paixão foi verdadeira, carioca assumido, fez de tudo brincadeira, Do sorriso da cabrocha, gostou, do bumbum bem empenado, pão de açúcar imaginou, do sorriso da cabrocha, gostou, do bumbum bem empenado, pão de açúcar imaginou, caricaturou! E em forma de aquarela, escola do da vela, veio homenagem, do oh presidente Wilton, o momento do artista, é o lão cartunista, a cidade vem te abraçar! A cidade vem te abraçar, demorou para falar, demorou para falar A poderosa e fascinante, a vizinha faladeira, dá um toque de magia Que emoção, que emoção Meu perfil do jornalista, é o caricaturista, vai encantar Sai que é tua bateria, ó meu filho de zaneiro, caralho de coloreta Vai se desenhar, que floresta para o mundo, que floresta para o mundo A mãe natureza mandou, no destino veio a sorte, de um talento muito forte O sucesso alcançou, nos desenhos de memória, traduzidos como humor Foi na infância, quando tudo começou Despertou o cartulismo, despertou o cartulismo Ao pintar o professor Sua grande inspiração, a mulaca brasileira Obra premissão, foi de lá pra cá De lá pra cá A paixão foi verdadeira Carioca assumindo Fez em todo brincadeira Do sorriso da cabrocha Gostou do bumbum bem finado Pão de açúcar imaginou Do sorriso da cabrocha Gostou do bumbum bem finado Pão de açúcar imaginou Caricaturou Caricaturou A beleza lá do sul Lá do sul Pão da lente com a negra Pra baladeir Amante da MPB Diga em forma Diga em forma de aquarela Minha escola toda tela Veio homenagear O mão branco do artista É o mão cartunista A cidade vem te abraçar A cidade vem te abraçar Demorou para abalar Demorou para abalar A bota é assim fascinante A vizinha faladeira Dá um toque de magia Que emoção Ai que emoção No pé do jornalista É o caricaturista A encantar Oh meu Deus de janeiro Cara leve e colorida Vai se desenhar Demorou para abalar Demorou para abalar A bota é assim fascinante A vizinha faladeira Dá um toque de magia Que emoção Ai que emoção No pé do jornalista É o caricaturista Ai que emoção Obrigada.